E aí, muito bem, muito bem! Estamos de volta aqui com o terceiro bloco do Piadaria e eu queria chamar aqui pra conversar com a gente o nosso convidado, né? Fernando Rui Laer, vem aqui um pouquinho pra gente conversar. E aí, Mui, tá curtindo fazer o programa? Muito bom, muito legal mesmo. Que bom. E eu queria que você falasse um pouquinho pra galera o que você tá fazendo, você tá em cartaz, a gente já sabe de algumas coisas, tá dirigindo filme pornô e tal, né? Você podia falar o que mais você tá fazendo fora a epístola? Então, eu tô no Twitter, né? Tô no Twitter, eu queria fazer um desafio aqui, então. Sabe, um desafio? ArrobaMuiLouco, se eu ganhar mil seguidores, hoje, eu vou fazer uma foto nu e postar no meu Twitter. Não, né? Não vai funcionar. Ninguém merece. Então tá bom, dá uma Marcela pelada, Marcela pelada aí, sim? É, vocês merecem muito, mas vocês não vão ter aquela loucura. Não, gente, mas e aí, você tá fazendo stand-up? Por aí, por aí, cada dia no canto, participando. Legal, legal. E o programa lá no Multishow, né? Não. Tá, certo, certo. Mas que bacana, que legal, que bom que você tá curtindo. Sim, maior prazer estar aqui. Muito bom, e pra gente também, a gente tá muito feliz com a sua presença. Palmas pra ele, gente. Palmas pra ele, que ele merece. Êêêê, muito bem, muito bem, muito bem, gente. Então, agora, a gente vai ver qual é o próximo jogo. E é o jogo do Transforma. E o que vem a ser o jogo do Transforma? O jogo do Transforma é o seguinte, dois atores improvisam uma cena e, de repente, a cena congela e o outro ator entra e tenta formar uma outra cena com aquele ator que ficou no palco. Basicamente é isso, ele vem e monta uma cena com o ator que ficou no palco. Tira um e o outro vem e cria uma cena. Vamos lá? E quem que tá na plateia? Eu... não contavam com a minha... nossa, que bobagem. E aí, qual que é o seu nome, queridão? Gustavo, fala uma situação, um tema pra gente. Infarto no bingo. Infarto no bingo, olha aí, bacana. Ai, que benção, gente. Olha que meigo esse tema. Infarto no bingo. E vamos ver quem joga, então. E quem começa jogando é o Jericó e o convidado e vamos começar o jogo agora. 68! 68! 68! Transforma! Vai, engata a primeira, engata a primeira, vai logo, meu! Vai mais rápido, a gente vai perder, tá perdendo ele, olha lá, o carro virou. Olha lá! Ai! Você tá louco? Onde vai? Dirige você! Eu não sei dirigir! Transforma! Transforma! Aleluia! 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 Transforma! Muito bom, cara, muito bom! Cara, vai voltar, vai voltar! Vai voltar, vai voltar! Vamos fazer com a perna agora. Aê, mano, que você tenha aê, mano! Que você tenha aê, mano! Que você tenha aê, mano! Não tenho nada, não! Ah, não tenho nada, não! Tem aê, ó! Piadaria! Que bagaça é essa, mano? Eu te passo, eu te dou! Não faz nada comigo! Não me mata! Ah, vou fazer! Sim, mano! Não, não, não! Tó, tô! É seu, tô! Transforma! Transforma! Ai, gente! Ai, meu Deus! Foi difícil hoje o trabalho! Pera aí! Transforma! Tô ligando agora! Tô ligando! Que isso fala... Ah! Oh, filho! Vem cá com papai! Ah! Que amo, cara! Que isso fala! Putinha! 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 É isso aí, vamos ver qual é o nosso próximo jogo. É o jogo do Só Perguntas. Muito fácil esse jogo, duas duplas irão fazer perguntas. Assim que um erra, dá o espaço ou a oportunidade para o outro jogador vir fazer. Mas antes disso, deixa eu ver. Mui, por favor, com quem você quer jogar? Comigo, com o Rude ou com a Marcela Léo que está na plateia? Difícil, hein? Muito difícil. Vai com você mesmo, tá aí? Eu e o Mui, eu e o Mui. Traíra. Vamos ver aqui. Marcela, vamos pegar uma situação, por favor. Ok, Eduardo Jericó. E eu estou aqui com a? Larissa. Larissa, Larissa, fala para a gente um lugar. Banheiro público. Banheiro público. Banheiro público, esse é o jogo do Só Perguntas. Marcela, volta para o palco e vamos começar o jogo. Beleza, eu não te... O senhor comprou o bilhete para entrar? Mas que lugar é esse? O senhor não quer fazer xixi? Ah, aqui é o banheiro? Meu Deus do céu. O senhor por acaso é retardado? O senhor tem algum problema mental? Eu tenho um cara de retardado? Você está tirando uma onda com a minha cara, maluco? E você é quem? Está vendo que eu sou azeladora daqui, não? Hum, tem cara, não. Vai mijar ou não vai mijar? Vai ficar olhando? Posso? Não sabia que aqui é um banheiro masculino? Eu sabia. Ô, o senhor não sabe que não pode mijar no chão, não é? Está em algum lugar escrito? Não sabe porque eu não sei ler? O senhor sabe como é que funciona o mictório? Não tem que chegar na frente dele? E depois fazer o que você quer? Mas eu posiciono nesse lugar mesmo? Aí cada um, cada um. Tem alguém aí? Quem é que quer entrar? Moça, o senhor não está vendo que eu estou querendo cagar? Estou vendo não. Tem papel higiênico? Serve esse com dor de flores? Ele tem cerdas duplas? Deixa eu ver. O senhor acha que vai lixar muito a sua bunda se não tiver? Deixa eu ver, não é uma pergunta. Hã? Deixa eu ver. Ô, 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 você que é o cara que cuida do banheiro? Tem o cara, sou o cara que cuida do banheiro? Não vê que eu estou estressado? Não vê que está caindo água no banheiro inteiro? Você pode me ajudar? O que eu posso fazer? Tem um rodo? Serve esse? Isso não é uma vassoura? Volta aqui, otário. Moço, onde é que fica a privada? Quer cagar? Não está vendo? Você não fez pergunta? Pode ser aqui? O que é isso? Quem que fez essa obra aí, hein, cara? Não foi você? Não parece uma vírgula? E está meio fedido, né? O que é bom para a ânsia? Não sabe o que é bom não vomitar nos outros? Eu só quis vomitar. Beleza, auditório. Vamos ao próximo jogo, que é o jogo do... É o jogo do Pilar. Vocês viram a minha transformação de voz? Que coisa bacana. É o jogo do Pilar. Esse jogo é muito tranquilo. Dois atores vão fazer a cena e vão ficar duas pessoas da plateia ao nosso lado. Assim que a gente quiser dar uma deixa, a pessoa tem que falar uma frase, a gente tem que falar a frase que ela falou. Mas para isso nós precisamos, obviamente, de duas pessoas. E o Jericó vai pegar para a gente, não é, Jericó? Salve, salve, Rúdi. Estou aqui na plateia e eu tenho que sair logo aqui para o outro lado desse urso aqui. Como é que é o seu nome? Felipe. Felipe, você topa ou não topa participar com a gente? Topo. Você não tem outra opção? Pode descobrir lá na plateia, já vai para a plateia. Eu vou atrás do outro ali, o próximo. E eu vou aqui... Mais uma pessoa, exatamente, Eduardo Jericó. E eu chegando aqui na plateia de novo aqui, como é que é o seu nome? Micaela. Micaela. Por que você está me cutucando aqui, irmão? Você topa ou não topa participar? Topo. Então corre para o palco. Vamos ver quem é que joga. Eu e Eduardo Jericó, mas vamos pegar um tema, vamos pegar com o nosso convidado. Muilaer, fala um tema para a gente. Como era quente a vida na montanha encantada. Como era quente a vida na montanha encantada. Eu vou escolher o meu pilar, na verdade, que é um pilar mesmo. Olha o tamanho da criança aqui. Ele vai ser o meu pilar. Ela vai ser o pilar do Eduardo Jericó. Qual é o seu nome mesmo? Felipe. Felipe e... Micaela. Micaela. Tá bom, então é ótimo. É o jogo do pilar. Cara, foi uma experiência alucinante. Tava eu lá na montanha, daí eu... Vi um passarinho azul. Vi um passarinho azul, assim, sabe? Um passarinho azul. Aí eu falei, cara, o que esse passarinho azul tá fazendo aqui, né? É por causa do calor. Calor. O calor faz... Todos os passarinhos azuis, na época do calor, eles... Me chamaram para ir para o iate. Eles me chamaram para ir para o iate. Para o iate, cara? É que você é rico. Porque eu fui viajar para... Praia Grande. Praia Grande. Para Praia Grande, rapaz. Aqui é humildade. Aqui é humildade. Vida louca, tá ligado, mano? Mas... Cara, Praia Grande é um lugar encantado, meu. É um lugar encantado. É. É. Eu lembro que uma vez teve uma amiga minha que fez um encanto. Ela... Transformou a minha mãe numa galinha. Uma galinha. Ah, entendi. Transformou alguma coisa numa galinha. É. E pior que tem um monte de galinha lá. E tem umas mulheres da hora lá, cara. É mais encantado que o lugar que você foi. Uma vez cheguei na mina e falei assim. Aí, gata, tá afim de... Beijar? Beijar? Mas você falou com essa intensidade, cara? É, a gente não rolou, vai. Foi isso. Lá na Terra Encantada era diferente. Porque eu chegava para as meninas e falava. Mina. Como você é orelhuda? Como você é orelhuda? Porque elas eram duendes, sabe? Elas eram... Era uma coisa fantástica. Cara, tu já pegou duende? Eu já peguei duende. Eu peguei a duende, cheguei para ela e falei. Então... Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ah, Luiz, você fez assim também, mulher? Adivinha o que ela falou para mim? O que ela falou? Ela chegou para mim e falou. Ó, eu vou, mas só se... Só se você me der uma grana. Só se você me der... Ela queria dinheiro. Sabe o que você tinha que falar para ela? Ela estava se prostituindo lá, mano. Sabe o que você tinha que falar para ela? Querido, isso aqui é a Terra Encantada. Você não vem aqui. Para fazer nada? Para fazer nada? Fala assim. Fala assim, mas para fazer nada. Fala assim que ela tem medo. É tipo bruxa. Para fazer nada. Entendeu? Meio Zacarias, entendeu? Cara, você não entende. É porque o efeito lá era muito quente, cara. A gente começava a sentir tanto calor, mas tanto calor que parecia... Parecia que a gente estava num forno. Parecia que a gente estava num forno. Sabe? Não era um forno qualquer, era um forno... Micro-ondas. Micro-ondas. Cara, então cinco minutos, você já estava no jeito. Não, não, não. Dá aquele pipoca pulando, pulando. Eu bem, 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 fadinha. Bem, fadinha. Roda ou não rola? Cara, você me lembrou de uma música. Aquela música que fala assim... Adoleta, 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 Adoleta. Caramba, cara, eu só não quero ver essa família aqui. Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado. É mais um final de bloco do Piadaria. Agora um stand-up muito especial para vocês. Quem será de nós que vai fazer? Eu estou morando agora aqui em São Paulo, mas eu já morei no Rio de Janeiro. Eu estava observando que de uma região para outra muda algumas coisas, o costume, né? Algumas coisas, assim como, por exemplo, também, a buzina da Kombi. A buzina da Kombi muda de um lugar para o outro. Por exemplo, a buzina da Kombi aqui em São Paulo faz esse barulho. Hum, hum. Esse é o barulho da buzina da Kombi aqui em São Paulo. Em Curitiba também faz. Hum, hum. A buzina da Kombi. No Rio Grande do Sul, como eles gostam de dedada, já é uma coisa mais... Já tem uma pegada diferente. Agora no Rio de Janeiro, a buzina da Kombi, ela tem... Ela parece que ela tem vida própria, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. Bora, Daltão, Rocinha, Passarela da Barra. Tem tudo, tem baga sentado. Eu falei, o que é isso, cara? As Kombis falam lá, né? Eu fiquei com muito medo. Eu falei, o que é isso, cara? É uma Kombi Transformers. Eu tinha a impressão que a qualquer momento ela ia levantar. Vem, 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 tem baga, tem baga. Eu fiquei desesperado, sinistro. Eu falei, o que é isso, cara? Quem é o cara que faz a voz da buzina da Kombi? Eu acho que é o mesmo cara que faz a voz do Big Fone. Lembra quando tocava o telefone? A sensação que eu tinha que na hora que o cara fosse atender o telefone, ele ia pegar e falar, alô? Tem baga sentado. Vem, negão, vem, negão. Use uma luva amarela. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.